Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hplus News, como sempre aqui, professor Pirata. Piratinha, qual é o tema deste episódio e qual a notícia? Esse tema relaciona duas problemáticas bem contemporâneas, uberização, flexibilização das leis trabalhistas e a discussão sobre regulamentação desse tipo de trabalho, trabalho que se chama uberizado. Os entregadores de aplicativos, motoristas de carro, mas principalmente ligado aos motoristas de aplicativo. É claro que isso poderia se estender para outras formas de trabalho que tivessem características similares. Mas a ideia é regulamentação, estabelecer uma legislação trabalhista para esse tipo de trabalho, que é uma inovação tecnológica, produtiva, uma inovação nesse mundo neoliberal que fala em estado mínimo e participação constante do setor privado. Então, pegando o modelo de uber, de transporte, que é uma modalidade de transporte contemporâneo, em que qualquer pessoa que tem ali um celular, carteira de motorista regularizada e um automóvel, está na condição de ser um trabalhador dentro dessa malha de serviços. E aí a questão, será que a gente não deveria criar situações de segurança do vínculo de trabalho? Porque muitas vezes a empresa multinacional diz, olha, eu não tenho vínculo com esse trabalhador. Ele é que se responsabilize pelo carro, pelo transporte, se tem algum acidente, se ele apresenta ali a entrega, o trabalho, ele tem uma parcela de ganho, outra fica com a empresa, mas não há vínculo entre nós. Então, isso é uma problemática contemporânea, visto que, de um lado, você tem o capital, a esfera econômica, não querendo nenhum tipo de oneração, vinculação com os trabalhadores e seus direitos. Do outro lado, você tem a classe trabalhadora que está desprovida ali de alguma malha de proteção. Então, a discussão atual no cenário brasileiro é sobre uma proposta legislativa de estabelecimento desse vínculo, um salário mínimo, horários também que possam ser humanamente viáveis, que não venham a degradar a condição desses motoristas, que muitas vezes podem se sobrecarregar. Acidente. Acidentes, o amparo legal em relação a isso. E, é claro, a proposta que se teve até agora é conseguir desagradar todas as frentes. Aos setores mais progressistas, de esquerda, ligados às questões de trabalho, de certa maneira, é pouco. É se curvar diante das imposições, dos desejos do mercado. Por outro lado, você tem também o setor do mercado, o setor empresarial que reclama, porque, na verdade, você está tendo uma interferência nessa gestão empresarial, você tem uma intervenção do Estado na economia que vai gerar tributação, porque, para você ter esse tipo de regularização, uma previdência, por exemplo, você tem algum grau de tributação de imposto feito pelo Estado. Também tem o lado da população civil. Vai ficar mais caro o transporte. Se você taxar, vai ficar mais caro. Exatamente. E aí, a discussão também por parte de quem é motorista de aplicativo, que considera que, nessa briga, quem ganha é a empresa multinacional e o Estado com sua tributação e controle. E os trabalhadores se sentem... Fica na meia. Exatamente. Então, nem conseguem ter a remuneração desejada, nem conseguem ter ali, vamos dizer assim, uma isenção tributária, uma isenção de controle por parte de órgãos governamentais. Mas, mesmo assim, é um desafio colocado na mesa de se equacionar esses ganhos. E, é claro, que sempre que envolvem dois, três lados numa negociação, você tem que ceder alguma coisa. Duas coisas. A primeira, quando você estava falando, lembrei que a cidade de São Paulo criou um aplicativo chamado Mobizap. Eu sei porque baixei ele, não consegui acessar, não consegui encontrar motorista, enfim. Depois vi algumas reportagens que os motoristas não encontravam os passageiros. Não sei que pé que ficou. A verdade é essa. Algumas cidades no Brasil tentaram criar o seu modelo, entre aspas, de uberização mais regional. Algumas até com maior repasse da verba. Isso, era a ideia. Exatamente. Era coisa assim, próximo de 90% ficaria com o motorista. E acho que, na Uber, por exemplo, é coisa de 70%, 75%. Eu não sei as porcentagens, mas o que se reclama, muitas vezes, é isso que, quando começou esse sistema de transporte, havia uma série de benefícios. Você deve lembrar que, quando chegou esse tipo de trabalho no Brasil, para estimular as pessoas a consumirem, você tinha lá refrigerante, água, bolachinha, biscoitinho e carros totalmente ali, muitas vezes espaçosos. Isso, com o passar do tempo, foi se degradando. Uma vez que o mercado se estabelece, ele não precisa mais ficar criando esses estímulos, subterfúgios. Existe uma cidade, em Minas Gerais, que tem coisa de uns oito aplicativos de transporte, para justamente melhorar isso, o repasse, ser um pouco mais justo. Então, nessa batalha, vejo isso que você está falando muito em uma redação. Sim, em especial ligado à questão de direitos trabalhistas, porque nós vivemos, desde o período Temer para cá, um aumento no Congresso Nacional das discussões de flexibilização de direitos. Por um lado, quem defende chama de flexibilização. Quem se coloca numa posição contrária vai chamar de destituição de direitos, ou mesmo retirada de direitos trabalhistas. Então, você tem uma precarização do trabalho e a ausência de uma malha protetiva de direitos desses trabalhadores. Então, esses são os temas bem atuais. De um lado, o modelo de uberização, uma nova modalidade de trabalho que pode ser relacionada com a ideia de exploração do trabalho, e a ausência de direitos, ou uma tentativa de se criar uma contenção dessa exploração do trabalho. Perfeito. Mais algo, professor? Por hora, é isso. Perfeito. É isso. Espero que tenham gostado. comenta, curte, enfim, a gente está olhando aí os temas. Tem um pessoal mandando uma posta, fala sobre isso, algumas propostas de episódio. Então, continue a fazer isso, dá o like, curte, compartilha, enfim. É isso. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau.